A CIDADE NO BRASIL 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 Depois virou gênero musical, misturando muita coisa, mas principalmente polca, lundu e habaneira. No salão da burguesia, sabia-se da escena da dança e do gênero musical brasileiríssimo, notadamente carioca. Sabia-se, mas não se falava nele abertamente. Até que, em 1881, a palavra machista aparece pela primeira vez na grande imprensa, mas com a familiaridade de uma velha amiga. O machista chegar para dominar os salões, os bairros populares e o teatro e revistas como música e dança típica do povo brasileiro. E não era só no carnaval. Esse domínio durou 40 anos e fez com que aparecessem grandes dançarinos que se destacavam em concurso por toda a cidade. Antônio Pereira Guimarães, o Tolosa, foi para muitos o maior. Mas para outros, o rei era Jaime Ferreira, que ficou famoso mais tarde por sua atuação como juiz e apresentador de lutos de cat e boxe na televisão. Mas apesar, ou por causa do enorme sucesso da música e da dança, o machista estava no índice das autoridades civis e religiosas que zelavam pela moral vigente. A CIDADE NO BRASIL E antes mesmo da igreja se manifestar, o ministro da guerra, Marechal Hermes da Fonseca, proibiu em 1907 a execução do machista pelas bandas militares, mas só nas solenidades que exigiam mais respeito e menos música só obstante. É que as bandas, as furiosas que executavam o machista, eram de formação militar, com tuba e tudo, trombone, flautim, além do ritmo dado pelos chocares, recorrecos, etc. Sete anos depois, em 1914, viria a condenação da igreja machista. Mas a dança e a música resistiam, mesmo sofrendo os ataques dos setores conservadores e moralistas da população que condenavam o machismo como obra de satanás. A irreverência com que foi recebida a campanha eclesiástica entusiasmou ainda mais os dançarinos. Até fim da década de 20, quase todos os sambas gravados eram muito influenciados pelo machista. Até o compositor senhor, conhecidíssimo como rei do samba, fazia samba machichado, como Jura, Bosco, Mirrosco, etc. Sou profissional de dança há mais de 40 anos. Esses 40 anos que eu sou profissional, dançando, apresentando, ensinando, me traz um detalhe muito particular, muito interessante. Eu faço isso com mais prazer do que com profissão. É um disco. Para mim é uma alegria dançar. É uma coisa íntima. Me sinto bem. Qualquer oportunidade que me dê para dançar, na rua, em viado, em show, é um prazer que se aposta de mim que eu fico completamente empolgado. Mas, eu me tornei dançarino de machista por ocasião de 1920, na década de 20. E eu, para aprender a dançar machista, na época, havia uma peça, o Pé de Anjo, uma revista Pé de Anjo, em São José, e onde trabalhava o Pedro Dias. O Pedro Dias fazia dois lindos com a atilha de Amorim. Então, ele se exibia lá num folkstrote chamado Hindustan. Naquela época, era um folkstrote que ele dançava fobói, dando tiros, dando daquelas marcações. E depois, tinha um machista, que ele terminava o segundo ato, o machista. Então, eu ia para casa, assistia essa peça 40 vezes, no máximo 40 vezes, que eu queria aprender a dançar justamente o machista com o Pedro Dias. Aí, eu fui para casa, várias vezes eu chegava em casa, ia para uma saleta com um cabo de vassoura, dançando o machista, como ele estava dançando. Mas, não havia jeito de concretizar aquilo. Então, voltava no teatro outra vez. Fia essa representação umas 40 vezes. Bom, aí me tornei coisa. Um belo dia, a minha mãe, entrando na sala, vendo eu com a tracada com a vassoura, disse assim, o que é isso, meu filho? Você está maluco? Eu digo, não, mamãe, eu estou querendo ser dançarino, quero aprender a dançar machista, e tudo mais. E foi daí em diante, que eu comecei, por minha própria vontade, dançando e aprendendo, por minhas próprias mãos. Então, o primeiro concurso machista que eu entrei, foi no Democrata Circo, por volta de 1928, com a Irene Nascimento, era a estrela da companhia. Então, eu representei os democráticos, porque houve esse concurso entre democrático e tenente, que naquela época eram só os três clubes que funcionavam. Então, ganhei esse concurso, representando os democráticos. Até nesse concurso ele trabalhou, entrou representando os filianos. Esse é falecido, é Moré Peri, que morreu agora há pouco tempo. O tal de... Aquele palhaço do carequinha, esquece aqui. Não, não é o carequinha, o zumbi. Então, ele fazia os filianos. E eu ganhei esse concurso. Bom, mas o mais importante, que nesse mesmo ano, de 28, eu tomei parte num concurso de machixe com Araci Cortes. Preste atenção. Porque isso é muito importante. Já vinha aqui da Lapa, uma turma, que foi, que exigiu o concurso, entre eles, o Raul Mendes, já falecido. E, nessa época, a machixeira daqui, que levaram, era a Luísa dos Cachos e o Cardozinho. Isso já tinha tudo entabulado com o Raul Mendes, que era o presidente do júri. E aí, é tudo arrumadinho, tudo certinho, para me derrubar. E eu fui tomar parte com Araci Cortes. Pois bem, terminou o concurso, eles declararam lá o Cardozinho e a Luísa dos Cachos. Em primeiro lugar, e eu em segundo com Araci Cortes. não queira saber que em cena aberta, Araci Cortes fez um banzé, que ela sabe como ela é atrevista. Fez um banzé daqueles e dentro da coxia, ao recolher lá para dentro da coxia, se não é o nosso falecido ensaiador, J. Silveira, que Deus o tenha em bom lugar, Araci Cortes botava o Brajambrá lá dentro, se não fosse ele apartar aquilo lá dentro. Quer dizer, foi um desmavulho. Comecei a frequentar teatros e revistas na Praça Tiradentes, onde apresentavam sempre machiste. O machiste era sempre apresentado e dançado por artistas famosos, como Pedro Dias, por exemplo, que naquela época era o rei do machiste no teatro de revista, ele é o que melhor dançava. E era um sucesso tremendo, sempre olhava, me interessava muito e fui aprendendo. Segundo o professor Kito, a cintura é a linha que divide o samba do machiste. O samba se resolve da cintura para baixo, enquanto o machiste estabelece a fusão do sexo da cintura para cima. Espalhando-se rápida e duradouramente pelo mundo inteiro, o machiste foi a primeira e grande contribuição brasileira, carioca, para a aproximação erótico-oreográfica de todas as vidas. Bom, Roberto, apesar de você nunca ter sido um baralhinho profissional, você várias vezes dançou profissionalmente. Qual foi a primeira vez? Primeira vez eu dançei em Buenos Aires, no Teatro Monumental, com a Carmen. Nós estávamos fazendo um show no Manumental e o empresário nos viu dançar lá e gostou muito e pediu que nós dançássemos. Nós dançamos pela primeira vez, no final do show. E agradou tanto que na mudança, na segunda semana, na mudança dos números, ele pediu que continuasse o samba, o machiste. Era machiste. Era machiste. Mas na segunda semana, eu já dancei com a Aurora, porque aquilo cansava um pouquinho a Carmen. Você sabe, machiste tem aquele requebrado todo, e a Carmen cansava um pouquinho. E eu, a segunda semana, dancei com a Aurora, que dança muito bem também. e depois foi nos Estados Unidos. A primeira vez nos Estados Unidos foi na Broadway. Na Broadway nós dançamos, eu dancei com a Carmen, na revista Sans O'Fan. Fechávamos o primeiro ato da revista dançando. A companhia toda em cena, como você sabe, é o final de ato, e foi um sucesso muito grande. E lá, nós também dançamos, eu dancei em Hollywood. Em Hollywood, nós estávamos filmando, aconteceu em Havana, o weekend em Havana, e o coreógrafo, Hermes Penn, que era um grande bailarino também, viu aquela brincadeira que nós fazíamos, se entusiasmou, se ele estava montando os bailes do filme, a coreografia toda. Ele me pediu para dançar, para ele ver. E eu dancei, mostrei com a Carmen, a ele, o samba, ele ficou entusiasmado, mas me pediu para colaborar com ele, para ajudá-lo um pouquinho na coreografia que ele estava fazendo, ou melhor dito, para ensinar as meninas a dançar, as bailarinas, para o número que ele estava montando. A Bato Machixe, que apresenta no filme. A primeira coreografia de heavy punk no cinema, foi para a Carioca, em Voando para o Rio, que marca também a primeira contradança, de Fred Astaire em D.J. Roderick. Em música e coreografia, a Carioca é nitidamente inspirada no Machixe. E ainda que o filme tenha sido rodado em Hollywood, o produtor Lou Brock, veio ao Rio com uma equipe, para acolher cenas de fundo da paisagem carioca, e também para conhecer melhor a música e o ritmo. O próprio heavy punk, jamais veio ao Brasil. E nem Fred Astaire, aquele estaria ligado em toda a sua carreira. E o Machixe, o samba, o Rio de Janeiro, perseguiriam também a carreira de Astaire. No, Virtual Night. Já vai embora. A CIDADE NO BRASIL 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 o machista foi uma das mais importantes, entre as maravilhosas danças de salão que faziam a glória dos grandes bailarinos da época. Até Ana Pavlova se viu obrigada a inventar sua versão do machiste. Era Pavlovana. E o mais famoso casal de dançarinos do mundo, Irina e Vernon Castle, tinham no machiste um dos seus grandes sucessos. Mas na Europa, o maior dançarino de machiste era um baiano chamado Antônio Lopes do Amorim Diniz, mais conhecido como Duque, que já em 1912 dançava a sua versão do tango brasileiro, com a grega Crisice. Sua parceira mais talentosa, entretanto, foi Maria Lina, uma italiana criada no Brasil, onde já era famosa machixeira. A dupla durou pouco tempo e Duque, afinal, encontrou sua mais fiel companheira de dança, da francesa Gabi. Seu pai, o Duque, foi casado duas vezes, né? Foi. A primeira mulher, como é que se chamava? Alzira. Quantos filhos teve? Ele teve três filhas, Inalda, Dinora e Eloísa. Eu tive um casamento. Na segunda, era com Rosa e Elvira, e eu sou a única filha. Em época indivídua, Duque teve um restaurante, um jornal bilingue, e foi um dos principais responsáveis pela ida de Pixinguinha e suas batutas a Paris. Duque chegou a ser diretor do Dancing Palace, do Luna Park, o mais famoso centro de diversões da capital francesa. E sempre com Gabi, se apresentou na Alemanha, Espanha, Portugal, Argentina e outros países. был e licensing doción. Simulatoria traiu o luxo, então olha dentro da original código de 3 tas. fulfilled ombred això, a gente nãol já fram. Duque chegou a dizer 그러osoFwnie Pereira... E ai te guia! A grande unir, conres tipos de interesse, Várias vezes voltou ao Brasil, recebendo homenagem e dançando não só no Rio, mas por todo o interior. No Brasil, do que pelo filme Entre a Arte e o Amor, em que Gabi quase o perde para outra mulher, mas o reconquista com sua dança. Temendo talvez uma descomunhão, Duque não hesitou em inventar uma dança para o próprio Papa, dando-lhe o nome de Furlana. Na Espanha, foi amigo do rei Alfonso XIII, que lhe deu o título de cavaleiro e novamente em Paris, desceu o concurso internacional de coreografia com uma dança que deu o nome de Cateretê, embora não se saiba se aquele era o Cateretê original. Ainda que Duque e Gabi também tivessem ido aos Estados Unidos, é provável que Vernon e Irene Castle houvessem aprendido uma artista em Paris, ao vê-lo dançar ainda com a Marianina. Em maio de 1913, ele e sua milhante parceira, pousaram para várias páginas de tango brasileiro. Na revista parisiense Mizzicard, registrava uma dúzia de outras danças do salão. No ano seguinte, Vernon e Irene Castle dedicavam o maior capítulo do seu livro, Modern Dancing ao Machixe ou Tango Brasileiro. Uma chixeira formada antes de conhecer Duque, Maria Lina foi provavelmente sua melhor parceira. A impressão que se tem pelos depoimentos e fotografias, é de que ela era bem mais leve e mais ágil do que Gabi. A impressão que se tem pelos depoimentos e fotografias, de que ela era bem mais leve e mais amko. A impressão que o que ela era bem mais leve e menos afim do que Cobi e Torres, era bem mais leve e mais leve e mais leve e mais bombarde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando Fred Astaire e Didi Rodri fizeram o filme biográfico sobre Vernon e Ariane Castle em 1929, um dos melhores momentos foi o machiste dançado ao som do Dengoso de Ernesto Nazareno. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.